Moro lá tantos anos, nunca aconteceu nada comigo. Agora aconteceu uma coisa dessa comigo. A gente lembra de jeito nenhum. Mas Deus sabe o que faz. Tem justiça. Um erro grosseiro colocou a mulher, que não deve nada, na cadeia. Tratava-se de um homicídio que ocorreu em 1995, na cidade de Araçu, em uma fazenda, onde tinha como acusados dois homens. O Ministério Público fizeram as suas diligências, os seus andamentos, o processo, aonde eles tiveram a conclusão de que o acusado seria Valsemar de Souza Passos, que no caso seria a dona Valsemar. 26 de março de 1995, quase 30 anos atrás, na pequena cidade de Araçu, aqui no interior do estado de Goiás, Valdivino Lúcio, vulgo Rui Lúcio, e Velson de Souza Passos, vulgo Nenzão, dois irmãos por parte de mãe, matam um homem. A justiça, o Ministério Público denuncia a justiça, os dois, pelo homicídio. Um deles, o Nenzão, morava na cidade de Trindade, na Vila Paeté. Já o outro conseguiu fugir da justiça sem nunca ser pego e acabou morrendo de lá pra cá. Já o Nenzão, Velson de Souza Passos, vulgo Nenzão, este também não foi encontrado pela justiça. Sabe-se que está vivo, porém, a justiça não consegue colocar as mãos nele. Até que, num despacho do Ministério Público junto à justiça, eles conseguiram encontrar uma outra pessoa com um nome parecido. Ao invés de Velson de Souza Passos, tinha uma pessoa chamada Valsemar de Souza Passos, filho da mesma mãe e ali, mais ou menos, podendo ser mais ou menos da idade da mesma pessoa. O Ministério Público pensou. Na época, houve um erro ali, ao escrever um erro na grafia do nome. A gente não acha porque o Velson, na verdade, é Valsemar. E nisso, pediram à justiça a prisão preventiva do tal Valsemar. A polícia, lá em Trindade, foi na casa dele, na Vila Pai Eterno, chegou até a casa e conseguiu fazer a prisão. Porém, quando chegaram, se tratava de uma mulher. Ela passou por audiência de custódia, onde a juíza, nós alegamos que houve esse equívoco por parte do judiciário, provando que se tratava-se de uma mulher. O processo transcorreu todo como se fosse... O processo transcorreu como dois acusados, dois homens, e ela surge no processo com a prisão decretada. Os suspeitos de assassinato eram irmãos mais velhos de dona Valsemar, que na época tinha 29 anos. Ela tinha uma filha de sete meses naquele tempo. E nem em Araçul ela estava na data do crime. E por coincidência, a dona Valsemar de Souza Passos, Ela, irmã do Velson de Souza Passos, vulgo Nenzão, e o apelido dela também é parecido, é Nenzona. Mesmo nome da mãe, tudo aquilo. Porém, o erro grave é que um é homem e o outro mulher. Inclusive, no mandado de prisão, estava lá Valsemar de Souza Passos, sexo masculino. Ainda assim, ela foi presa. Como lá em Trindade não tem divisão feminina no presídio, ela foi encaminhada para o presídio em Aparecida de Goiânia. E aí ela dorme na cadeia na quarta e novamente na quinta-feira. Até que uma advogada conseguiu mostrar para a justiça o erro de que a dona Valsemar não se tratava de um homem, muito menos de alguém que tenha cometido o crime. Ela diz que o irmão procurado pela justiça sumiu e que não tem informações dele. Dona Valsemar está desolada com tudo o que aconteceu. Ela mora no mesmo endereço desde 1979. Constituiu família, trabalhou a vida toda como costureira e nunca se envolveu em nenhum crime. Agora ela só quer esquecer o que aconteceu. E a justiça terá que reformar o erro cometido. Ela teve um abalo psicológico muito grande. Nós iremos sim pleitear uma ação para reparar esse dano causado a ela. É um trauma, né, que a gente nunca passou isso. Sempre trabalhando, cuidando do esposo, dos netos, cuidando de todo mundo. Isso aí fica um trauma que vai acabar.